No canal aberto desta segunda-feira, vamos saber como foi a premiação do Festival de Cinema de Gramado. Além disso, vamos falar sobre o tratamento de um distúrbio que aflinge mais de 30 milhões de brasileiros, o ronco. A previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. Tudo isso no canal aberto que vai ao ar do meio de 30 até 1h30 da tarde.